Filhos da Terra Filhos da Terra É hora de acordar E o novo tempo, a nova hora Tudo é presença, é tudo aqui e agora E o novo tempo, a nova hora Tudo é presença, é tudo aqui e agora Tudo aqui e agora Traz a consciência, traz o amor Traz o amor e sua verdade Traz a consciência Traz o amor Traz o amor e sua verdade Traz a transparência Divina luz e sua claridade Traz a transparência Divina luz e sua claridade Pra clarear o mundo Iluminar a terra Os quatro cantos dessa esfera Pra clarear o mundo Iluminar a terra Os quatro cantos dessa esfera Sagrada é o ventre de mamãe Sagrada é o ventre de mamãe E o fogo chama E o fogo chama E o fogo chama E o fogo chama Pra rezar E o fogo chama Para defumar Eu trago as ervas Eu trago as ervas Eu trago as ervas Para defumar Pra limpar o corpo Pra lavar a alma Pra purificar Pra limpar o corpo Pra lavar a alma Pra purificar Filhos da terra Filhos da terra Mamãe manda levantar Filhos da terra Filhos da terra Mamãe manda levantar Sagrado é o ventre de mamãe Sagrado é o ventre de mamãe E o fogo chama E o fogo chama E o fogo chama Pra rezar E o fogo chama E o fogo chama E o fogo chama Pra rezar Eu trago as ervas Eu trago as ervas Eu trago as ervas Para defumar Eu trago as ervas Eu trago as ervas Eu trago as ervas Para defumar Pra limpar o corpo Pra lavar a alma Pra purificar Pra purificar Pra limpar o corpo Pra lavar a alma Pra purificar Filhos da terra Filhos da terra Que a mãe manda levantar Filhos da terra, filhos da terra Que a mãe manda levantar Que a mãe manda levantar Que a mãe manda levantar Que a mãe manda levantar